Olá, muito boa tarde. O Jornal da Justiça de hoje começa falando de uma brincadeira de muito mau gosto sofrida por uma funcionária de um banco que não atingiu a meta de vendas estipulada pela instituição. Essa cobrança é comum no comércio, mas pode afetar o desempenho do empregado. Lília trabalha como vendedora nesta loja de calçados em Brasília. Para garantir um salário melhor no fim do mês, tem que bater metas. Quando a gente não atinge a meta, a empresa complementa o salário do vendedor porque ele não pode ser abaixo do fixo. E também o desânimo que a gente fica, porque a gente corre o mês inteiro para chegar no final do mês e não conseguir atingir nem a primeira meta. Mas quando a meta não é atingida, a loja procura conversar com o vendedor. Procurar saber o que aconteceu, por que aquele colaborador não produziu. E aí então a gente vai procurar trabalhar os pontos fracos dele para que ele venha dar resultado no mês seguinte. Só que nem sempre é assim. Alguns estabelecimentos cobram dos vendedores que, em alguns casos, chegam a sofrer assédio moral. Foi o caso de uma trabalhadora de Florianópolis, em Santa Catarina. Depois de não bater a meta estipulada pelo banco, o gerente entregou à funcionária um chocolate como este. O nome do produto fazia uma alusão ao ritmo de trabalho da bancária. Inconformada, ela decidiu entrar na justiça. Segundo os autos, o assédio moral era feito pelo gerente que dava chocolate ao não atingir a meta. E o doce fazia referência ao baixo rendimento da funcionária. Ela afirmou também que trabalhava sob ameaças de demissão, caso não cumprisse o aumento de 150% de clientes. A segunda vara do trabalho de Florianópolis condenou o banco a indenizar a funcionária assediada em 50 mil reais. De acordo com o juiz, a cobrança aconteceu de forma abusiva e com desrespeito à dignidade do trabalhador. O que a jurisprudência fez foi aplicar sistematicamente a Constituição e as normas trabalhistas no sentido de preservar, de garantir a dignidade da pessoa humana. E é isso que acontece no assédio moral. Esses atos reiterados, sistemáticos, acabam por violar a honra do empregado e, por consequência, violar a Constituição.